Ó nós aí de novo, aí, pô, fazendo barulho, né? 2019, né? O ano, pô, o ano, né? É a tropa do MDC, sangue! Boca vendendo crime, rola e a favela não para Iniciado sobe e desce as cargas, indo na rajada e como desumana Todo jeito que elas querem O meu lucro da semana é dedicado pra mulher Plantão da noite é sucesso, sem comentário do dia Os dois plantão se entende, quando o assunto é putaria Essa é a tropa do MDC, que só tem dedo nervoso Enquanto descarrega o pente, o outro enche de novo Ai, deixa as vendas fluir, ai, deixa os menores vender E se os canas aparecerem, a bala vai comer Ai, deixa as vendas fluir, ai, deixa os menores vender E se os canas aparecerem, a bala vai comer A bala vai comer, a bala vai comer Ai, deixa as vendas fluir, ai, deixa os menores vender E se os canas aparecerem, a bala vai comer Tem artista, tem bandido, tem jogador do momento O serra, o serra, o serra, o serra, o bicho É o baile do momento As piranha sabem disso, todo baile elas brotam E nois, e nois, e nois, sarrando no xoxó E nois, e nois, e nois, sarrando no xoxó E nois, e nois, e nois, sarrando no xoxó Quando o PH chega, nós no YouTube foguei DJ Diego da ANC DJ Diego da ANC É DJ Diego da ANC DJ JNC Respeita o DJ Dom, caralho Ai, vagabundo do Tom E nois, e na E nois, e nois E nois